Olá pessoal tudo bem aí então hoje vamos falar dando continuidade na avaliação e teste de longa duração desse carro aqui ele hoje está chegando com hoje 10.501 quilômetros tá então para quem acompanha a playlist desse carro já foi feita a revisão a troca de óleo aos 5 mil km está registrado aí está na playlist aliás é uma playlist para quem está chegando somente nesse vídeo tem uma playlist aí no canal da Feno com todos os vídeos deste carro tá no dia que a gente pegou os valores possíveis detalhes defeitos tem tudo lá tá então foi feita a revisão a troca de óleo antecipada com 5 mil quilômetros conforme orientado aí pelo manual e agora com 10 mil quilômetros a gente levou ele para fazer a revisão de 10 mil tá quais foram os únicos problemas que a gente encontrou que a gente poderia informar aí na revisão na verdade não tinha não tinha barulho não tinha barulho interno não tinha barulho não tinha nenhum tipo de de observação a ser feita um único detalhe era este botão do vidro elétrico do passageiro na verdade não é que ele estava quebrado deixou de funcionar não assim ele estava na hora que você puxava ele você sentia que em algumas vezes ele travava aberto é com como se fosse para o vídeo para subir também travavam assim é forçando para cima então a gente comunicou isso aí na hora da revisão e eles na hora trocaram o botão do vidro elétrico ou seja agora ficou o único detalhe que tinha agora foi resolvido tá time que está ganhando não se mexe mandamos o carro na custo custo dessa revisão bem interessante também mandamos o carro ali na voxv green ali no tatapé também foi feito a troca de óleo nós acompanhamos isso daí esgotamento por gravidade foi trocado um vou mostrar já para vocês serviço muito limpo o atendimento deles realmente é diferenciado não sei se isso aí é uma uma orientação da do consenso do da montadora mas enfim o atendimento da voxv realmente está me surpreendendo e muito novamente o que foi trocado quatro litros de óleo na verdade três litros e meio eu até esqueci de levar porque sobrou meio litro da troca da da primeira troca então é ficou um acaba sobrando mil então são três litros e meio sobra meio litro aí até um pouco mais ó tá foi trocado filtro de óleo bujão e anel de vedação e o filtro de combustível de combustível não sei onde eu puse acabei perdendo foi feito serviço ali na voxv green então tá aí ó filtro de óleo anel filtro outro óleo lubrificante automotivos óleo do motor e um parafuso total do serviço 296.86 tá então é um serviço em garantia foi trocado o botão ali como eu já disse e eu acho que cara 290 reais para você fazer a troca de óleo bujão filtros e manter a garantia de um carro de três anos e é irrisório é um valor desse não sei quanto é que custa um um litro de óleo desse mas 290 reais eu acho que é um valor justo o valor que vai entrar acertando nesse nesse um sistema de revisão do carro acho que é para trazer o o consumidor de volta para dentro da funcionária fazer o serviço em revisão realmente eu acho que não vale a pena cara você fazer a troca fora de eu pretendo fazer todas as revisões inclusive antecipação das trocas de óleos a cada cinco mil quilômetros conforme orientado ali no manual e fazer até o final da garantia e até posterior caso eu fique um carro depois disso ok até só para confirmar isso daí eu já vou mostrar para vocês ali no manual tá segura aí vou guardar essas jogar fora o que tem que o que é usado vou guardar só mais esse meio litro de óleo aí segura aí então tá aqui também foi carimbado aí ó 16 do céu 2018 quilometragem 10.486 10.486 a próxima revisão é agendada com 20.400 no entanto é aquilo eu tô seguindo esta orientação aqui dependendo das condições de utilização do veículo recomendamos uma troca de óleo preventiva página 5 né então o que é isso voltando lá mais uma vez a troca de óleo preventiva para os veículos que se enquadram em uma ou mais condições abaixo é altamente recomendado uma troca de óleo a cada seis meses trânsito frequente em baixos regimes de rotação do motor com tráfico intenso onde o motor permanece um longo período em marcha lenta como anda e para tráfico urbano em trajetos curtos abaixo de oito quilômetros diários com o motor funcionando em temperaturas abaixo do regime considerado ideal em situações de longa inatividade perante essas condições se faz necessária a realização de uma troca de óleo entre as revisões 12 meses ou 10 mil quilômetros para que as características e as propriedades do motor sejam preservadas ou seja, a gente está fazendo a revisão a cada cinco mil quilômetros exatamente porque o carro se enquadra nessa situação trajetos curtos abaixo de oito quilômetros diários com o motor funcionando em temperaturas abaixo do regime é aquilo de manhã quando eu venho para a loja eu moro a quatro quilômetros da da loja né então quando chega aqui muito muito dificilmente o carro chegou em temperatura ideal de funcionamento no final do dia também a mesma coisa então a gente roda provavelmente esses oito quilômetros diários aí sempre com o carro abaixo da temperatura ideal então para preservar e manter a garantia mesmo a gente está fazendo as trocas de óleo a cada cinco mil quilômetros conforme orientado assim eu acho que voltando para todo mundo que anda em São Paulo deveria manter o trânsito frequente com baixo regime de rotação tráfego intenso de motor permanece um longo período em marcha lenta como pai anda ou seja para quem usa o carro diariamente no trânsito de São Paulo eu acho altamente recomendado você fazer esse tipo de manutenção tá ok então é isso aí tá aí mais um vídeo que vai para a playlist do Polo esse aí lembrando esse aqui é um Polo novo Polo né versão MPI mesma motorização do UP três cilindros é um tricilindro aspirado resumo carro até agora absolutamente nada zero problema tirando esse fato do botão e um barulho que deu uma pinça de freio logo aos mil quilômetros também foi resolvido de imediato na concessionária até então o carro vem me surpreendendo muito muito e positivamente em todos os sentidos economia conforto revestimento acústico custo de manutenção tem na playlist aí a revisão dos 5 mil quilômetros eu não lembro exatamente qual foi o valor que nós pagamos acho que foi mas foi próximo disso foi próximo de 200 reais ou seja em 10 mil quilômetros nós gastamos aí vamos colocar aí 500 reais com manutenções e trocas de óleo tem carros que muitas vezes você vai trocar óleo e você gasta mais do que isso em uma troca de óleo aqui a gente fez a troca de óleo troca dos filtros troca do filtro de combustível e tudo beleza conta aí mais um vídeo se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários tá ok vou deixar na descrição o link pra da playlist desse carro então é só entrar lá no canal da Fênon vídeos e playlists vai aparecer lá do novo Polo fechou? forte abraço valeu sucesso pra todo mundo aí abraço e aí e aí Obrigado.